Oi, eu sou o Jonas Bloch e eu assisto Gente Carioca. Oi, eu sou o Alexandre Barillari e também assisto Gente Carioca. Beijo! Oi, eu sou a Thalita Rebouças e você que tá aí não pode deixar de assistir Gente Carioca. Eu sou Yael Coen e tô ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. E tivemos uma visita importante aqui no nosso estúdio. Vamos, Leonel Quirino, presidente do Sindicato Radialista do Rio de Janeiro. Assistam. Esse é meu rio. O programa Gente Carioca traz hoje, com muito orgulho, Leonel Quirino, que é o presidente, o receio eleito do Sindicato Radialista. Que importante você vir aqui. Talvez seja a primeira entrevista, não sei. Na verdade, a gente já fez algumas entrevistas por aí, mas a gente sabe que nós trabalhamos com a comunicação, mas às vezes, assim, pra abrir o espaço justamente para os sindicatos mesmo, para o nosso sindicato, às vezes a gente encontra essa dificuldade. Agradeço aí, Fernando, essa oportunidade. Foi difícil essa eleição? Você concorreu com várias pessoas? Não, foram duas chapas elegendo e a nossa chapa, inclusive agradecer, você como dirigente do Sindicato dos Artistas, nos apoiou, apoiou a nossa chapa 1, que foi vitoriosa com 58% dos votos e a nossa proposta foi justamente unificar a juventude com a experiência, a inovação com a experiência, a gente conseguiu passar isso com muito diálogo, nós vencemos aí essas eleições e temos muito trabalho aí pela frente. Rádio e TV, o que você acha que vai sobreviver? Bom, os dois, a rádio é imortal, a TV está crescendo, a gente está no processo aí da parte de rádio, de digitalização da rádio no Brasil, ainda vai demorar alguns anos para ser 100% digital, mas a rádio continua e, assim, a rádio tem todo o seu charme, toda a sua elegância e a TV também está crescendo muito no mercado, a gente luta aí até pela democratização maior da comunicação aí no Brasil, então a gente vai ter maiores números de produção independente, produção regional na televisão e é isso que a gente espera, para o mercado de trabalho crescer, o mercado da área de comunicação crescer e a nossa profissão ser sempre valorizada, isso é a luta do nosso sindicato. Agora, antes dessa grande tecnologia, essa de venda tecnologia, o chofer de táxi, o enfermeiro, ouvia rádio, agora ele liga o táxi dele e já vê a imagem, isso vai decrescer com a audiência, você acha, com essa tecnologia toda? Olha, a gente sempre tem aquele negócio, a população também cresce bastante e a gente tem os fãs, aquela coisa de, o jornal está aí, hoje em dia ninguém precisa, mas ainda assim o jornal continua sendo vendido, continua sendo liso, as pessoas continuam lendo o jornal impresso, a mesma coisa acontece com rádio, a gente vai continuar assistindo, a gente tem os canais agora de web, então muitas pessoas gostam de navegar na web. Com imagem, né? Isso, com a própria imagem, às vezes está vendo e escutando o próprio rádio e as rádios hoje também, elas já transmitem, juntamente com a web, a parte do vídeo, então aquele estúdio ali de rádio já passa, vira um estúdio também de televisão e todas essas inovações, elas são bem vistas para o mercado de trabalho, a gente sempre procura valorizar o profissional, se está valorizando, está fazendo bem a nossa categoria, é isso que a gente incentiva aí. Isso cai um pouco, a AM mexe com a FM ou não? Sim, hoje está decretado, vai ser suspensa, vai ser extinta as AMs no Brasil, vão transformar todas em FM, o canal de AM vai passar a ser um canal voltado para a TV digital, vai ser onde vai ser veiculada a rádio difusão digital, que é no espaço ali, na frequência AM, todas as rádios AM estão migrando para a FM e aí que vai dando a continuidade aí do futuro aí da rádio é esse. Você falou em relação web, né? Eu lembro que antigamente, com a Esther está citando, fizemos rádio carioca, fiquei muitos meses com ela, eu ia barbado, né? Porque não tinha imagem, então podia ir de bermuda, aquelas coisas. Agora tem que tomar um certo cuidado, porque todas elas têm imagem, as grandes têm imagem, a Rádio Globo, a Rádio Tupi, todas estão com imagem. Olha, até as de médio e pequeno porte também. A gente vê que hoje eles colocam aquela câmera já no estúdio, e diretamente pela web o locutor está ali, o locutor apresentador está ali apresentando o programa, e quem está em casa acessa lá na internet e já vê. E as TVs web, as TVs, esse mundo está bem amplo, diversificado, o que a gente precisa mais é descentralizar mais, a gente pode descentralizar para abrir espaço maior para todo mundo, para divulgar os trabalhos, é essa a nossa luta. Eu sei que essa resposta é difícil. Quem você cita como um dos três, quatro ícones da rádio, de vozes marcantes, pode já não existir mais, ou pode estar no ar até hoje. Quem você gostaria que seguisse sempre? Olha, você sabe que essa pergunta, eu sou novo, né? Então, assim, eu não participei da época áurea e do rádio. A gente, eu vou procurar citar os do momento. A gente tem o Roberto Canazzi, o Haroldo de Andrade, nós temos aí o Garotinho, nós temos o Antônio Carlos, Antônio Carlos Araújo, esses aí são os atuais. Essa época ouro, eu não participei, eu acho que fico até meio assim para divulgar, para falar sobre uma coisa que eu mesmo não escutei, né? Não escutei naquela época. O cantor vende na rádio? Vende, isso aí é mais que comprovado. A luta é sempre para divulgar. A rádio ainda continua sendo o polo de produção, os grandes diretores artísticos, procuram na rádio as novas vozes do Brasil, os novos talentos. Então, continua sendo o caminho para divulgar os novos sucessos, continua sendo. Nós temos, as rádios aí carioca, as rádios musicais principalmente, elas continuam sendo em primeiro lugar na divulgação das novas vozes. Bom, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Se você quiser fazer uma chamada para que os radialistas, que não sejam sindicalizados compareçam, a gente faz isso no sindicato artístico. Onde deve ser, onde é o local, quem quiser se inscrever, virar sócio, vocês devem ter uma assistência jurídica toda, né? Talvez até de médicos, dentistas. Nós temos no sindicato artístico, tudo isso à disposição. Então, se você quiser convidá-los a conhecer o seu espaço. É isso aí, companheiros e companheiras. O sindicato somos nós. Um sindicato forte se faz com os trabalhadores unidos. Então, é importante estarmos dentro do nosso sindicato. Quanto mais gente estiver dentro do nosso sindicato, quanto mais trabalhadores apoiando o nosso sindicato, mais o nosso sindicato ganha força para conquistar melhores salários, melhores condições de trabalho e também os nossos benefícios. Hoje, o associado dos sindicatos radialistas, ele tem o departamento jurídico à disposição dele, sem custo. Ele tem o departamento dentário, tem todo um leque de benefícios. A gente tem uma sede campestre em Jacarepaguá, em frente ao Projac, onde os associados podem ali, onde tem uma área ampla de lazer ali, os associados podem ali passar um domingo ali com a família. E o mais importante é estar dentro do nosso sindicato. O nosso sindicato fica na rua Leandro Martins, número 10, no centro da cidade. Compareçam, às vezes, os profissionais que ainda não possuem o seu registro profissional. Vão lá no sindicato, conversem, levem seus comprovantes e retirem e se tornem sócios, porque é importante. Sindicato somos nós. Obrigado pela sua presença, mais uma vez. E você é realmente gente carioca. Isso aí. Isso aí, eu agradeço. O programa está certo aí. Vamos lá, gente carioca. É isso aí. Gente carioca, sempre abrindo espaço para esses novos rostos, rostos, que vão embelezar o sindicato dos radialistas. O profissional precisa de defesa e ele é a defesa. Fernando Resch. Esse é meu rio.